Goiás Record começa a exibir hoje uma série de reportagens que mostram um raio-x preocupante de uma das principais rodovias do Brasil, a BR-060. A nossa equipe percorreu os primeiros 200 quilômetros da estrada que segue até o limite do Brasil com o Paraguai, para mostrar as dificuldades enfrentadas todos os dias por milhares de pessoas. É que a empresa, que deveria administrar a rodovia até 2044, devolveu a concessão ao governo e deve sair em novembro desse ano. Como chegamos a esse ponto? É o que você vai ver no primeiro episódio da série BR-060, a rodovia da incerteza. Não tem acostamento, está cheio de buraco, não tem local para descanso, falta muito para ser uma rodovia pedagiada. Saímos de Brasília, no coração do país, por uma das principais artérias. Esse projeto foi criado no âmbito do Distrito Federal, da capital federal. É uma radial e, pela característica, é para criar uma expansão radial para que a capital se desenvolvesse. Da capital federal até a fronteira com o Paraguai, em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, são 1.459 quilômetros de estradas. Mas nosso destino é a capital mais próxima, Goiânia, em Goiás. Os quase 200 quilômetros que separam as capitais, hoje, são completamente duplicados. O que nem sempre foi assim. Eita, que alto! O paulista Moisés é quem nos conta durante uma carona. Depois de passar décadas trabalhando entre quatro paredes, na função de eletrotécnico, ele se aposentou e decidiu assumir a boleia de um caminhão. A gente, praticamente, é criado dentro de boleia de caminhão. A vida da gente é assim. Faz uns cinco anos que eu tenho esse caminhar, mas esse caminhar, praticamente, era um carro de passeio. O frete para transportar papel reciclável o trouxe de volta, depois de muitos anos, a esse trecho da BR-060. Aqui nessa rodovia é a primeira vez que o senhor está passando como caminhoneiro? Como caminhoneiro, sim, mas já passei aqui várias vezes, que não era assim, não. Então, sequentemente, era terrível andar aqui. Era perigosa? Era perigosa. E era uma faixa única, né? Não tinha essas duas faixas. Quem nunca ouviu falar sobre as sete curvas? Na época, o trecho deu a fama de Rodovia da Morte, a 060. O problema só foi minimizado depois que a duplicação, entregue em 2007, fez adequações técnicas em todo o traçado. O ponto mais crítico precisou ser excluído. É esse aqui. Hoje, bloqueado para o tráfego de veículos e conhecido como Rodovia Fantasma. Intrinsicamente, em termos de projeto, é um projeto da época. Hoje em dia, inúmeras adaptações já foram realizadas, porém, continua ainda com algumas particularidades em termos de operação, em termos de segurança. A Triunfo com Cebra venceu o leilão no fim de 2013. E passou a administrar a rodovia em 2014. Essa é a maior concessão rodoviária do país. Só nos quilômetros iniciais até Goiânia, são duas praças de pedágio. Em Alexânia, no quilômetro 53 e em Goiânápolis, no quilômetro 107. Esse aqui é mais barato, o outro é R$ 7,90. R$ 6,90 o outro. Absurdo de caro. Mas o EGMA e os milhares de motoristas que todos os dias passam pela rodovia não sabem a quem recorrer. É que, segundo o contrato, a Triunfo com Cebra deveria administrar a rodovia até 2044. Mas o descumprimento de cláusulas tanto pelo governo quanto pela Triunfo levou a uma devolução da concessão e a assinatura de um aditivo de dois anos. O contrato vinha fluindo muito bem. Teve-se o empréstimo ponte prometido, que fazia parte do certame, fazia parte do edital, o empréstimo ponte, nas condições lá estabelecidas. Com isso, a companhia iniciou os trabalhos. Em 2016, tinha uma sequência do empréstimo a ser autorizado pelo governo federal, no caso pelos bancos públicos. Esse empréstimo não ocorreu, foi prorrogado, prorrogado, prorrogado. E essa mora em prorrogar, em vista da mudança de políticas públicas, esse financiamento de longo prazo não liberado, fez com que o programa, que era concentrado nos primeiros cinco anos, que estava atrelado a esse montante de capital de terceiros, não pudesse ser cumprido à risca, com isso começou a ocorrer um descompasso no programa de investimentos da concessão. Portanto, a partir de 2016, meados de 2016, houve um descolamento do cronograma previsto para o realizado. Se não houver prorrogação, a empresa deixa de operar já em novembro desse ano. A esperança de quem depende da rodovia é que o novo leilão, dessa vez, traga a solução para tantos percalços que eles encontram por esse caminho, Brasil afora. A segurança nossa, nós precisamos de pão de apoio. Local para descanso, que não tem, isso já é uma briga, já faz tempo, e nada foi feito. Simplesmente faz uma praça de pedágio, põe lá, cobra, vamos cobrar dos caminhoneiros, pronto. E caminhoneiro paga tudo. A única coisa que a gente faz é o seguro e orar a Deus. O posto que aceita a gente de boa, você não acha, tem que caminhar até nas árvores. A gente parou num lugar que não tem nada. Quem deveria ter um lugar específico para a gente era a concessionária, já que ela está cobrando da gente. A gente paga, não é barato. Enquanto você paga, vamos supor, que você paga cinco reais num carro para você pagar, a gente paga por eixo. Entendeu? Acho que o último pedágio que eu paguei lá em São Paulo lá foi 20,80 por eixo. Seis eixos é muita coisa. É muito dinheiro que vai jogar de fora e não tem manutenção nenhuma. Esse é o problema. No próximo episódio, você vai ver como o descumprimento do contrato impacta a vida de milhares de pessoas. Enquanto o destino da rodovia segue incerto, a pauta de investimentos faz vítimas, muitas vezes, fatais. É amanhã, na série BR-060. A rodovia da incerteza. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL